Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nem toda volta ao uso significa uma recaída. Durante o processo de recuperação da dependência química, podem acontecer alguns deslizes ou até recaídas. Mas qual é a diferença entre um deslize e uma recaída? Como eu sei que eu tive um deslize ou uma recaída? Para resolver esse problema, usamos o termo lapso. E no vídeo de hoje, você vai saber a diferença entre lapso e recaída. Então fique até o final do vídeo e aproveite e já deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp. Os links estão na descrição do vídeo. Visite as nossas playlists e se tiver dúvidas, participe das nossas transmissões ao vivo, domingos, segundas e quartas, às 9 da noite, onde eu falo sobre algum assunto e depois tiro um tempo para responder as perguntas. Bom, o lapso é um deslize, um escorredão. É um ato isolado de usar a droga que se está tentando abandonar. A palavra lapso serve para impedir que, no caso de um escape no tratamento, a pessoa já comece a ter pensamentos catastróficos de que recaiu e foi tudo por água abaixo. Diante da presença de lapsos, é momento de parar para pensar e analisar, eventualmente junto com o seu terapeuta, sobre o que possibilitou a ocorrência do lapso e como tentar prevenir sua repetição para que o lapso não se torne uma recaída. Os lapsos são definidos como o uso de substâncias em quantidade e por períodos menores que não seguem o padrão pregresso. São muito frequentes, podendo ocorrer em aproximadamente 50% dos pacientes. O lapso, muitas vezes, é consequência da exposição a situações de risco das quais a pessoa não tem capacidade de enfrentar. O lapso, muitas vezes, acontece dentro de um processo de transição, em que a pessoa está tentando ficar abstinente, mas por algum motivo acaba usando. Porém, este uso ainda não é frequente, o que significaria uma recaída. Já na recaída, diferente do lapso, é a volta ao uso de álcool ou drogas, do mesmo jeito que a pessoa usava antes de iniciar um programa de tratamento e recuperação. A principal diferença entre recaída e lapso é a frequência, o padrão de consumo, pois no lapso a pessoa usa uma vez e retoma o foco da sua recuperação rapidamente. Já na recaída, a pessoa perde o foco e volta ao padrão de consumo anterior, na mesma frequência e quantidade de consumo ou até pior. Os lapsos podem ser sinais de aviso de que uma recaída pode estar se aproximando e, se você não rever o seu programa de recuperação, ela poderá acontecer em breve. Os fatores que contribuem com as recaídas são os mesmos dos lapsos e podem ser reações emocionais instáveis e desproporcionais, regressão do repertório comportamental de recuperação ou, em outras palavras, a perda da linguagem da recuperação, volta de hábitos negativos e a falta de manutenção da recuperação, como a participação em grupos de apoio, terapia e etc. As pessoas em recuperação da dependência química podem experimentar uma falta de controle e retornar ao seu uso da substância em algum momento do seu processo de recuperação. Mas isso não quer dizer que todo o processo esteja comprometido ou que todo o seu esforço for jogado no lixo. Mas cuidado, pois em alguns casos, algumas pessoas usam o termo lapso para justificarem e minimizarem recaídas. Isso quer dizer que elas já estão usando como antes. Mas para minimizarem a gravidade do fato e continuarem usando, falam que tiveram o lapso e, sem perceberem, já estão usando com frequência. Para ajudar você a repensar a sua recuperação e identificar os sinais de aviso para que você possa evitar um lapso ou uma recaída, eu convido você a visitar a nossa playlist sobre prevenção de recaída que eu vou deixar aqui no card, tá ok? O caminho para a recuperação é geralmente longo e difícil. Há muitos escorregões, tropeções e lapsos. As pessoas que se recuperam são aquelas pessoas que nunca desistem, que após o lapso ou uma recaída, se levantam, repensam as suas estratégias de recuperação e recomeçam novamente. Portanto, nunca desista! Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Participe das nossas listas de transmissão do WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo, e participe também das nossas transmissões ao vivo, domingos, segundas e quartas, às 9 da noite, e tire sua dúvida comigo ao vivo, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo!